Se eu fosse viado, vamos supor que eu fosse, vamos supor que eu... Eu seria um bom viadão? Eu seria um partidão? Você seria um partidão. É? Seria ativa ou passiva? Eu tenho cara de ativa ou... Você tem cara de passiva. Cara de passiva. Você tem cara de que dá ré no quibe. Você tem cara. Olha, deixa eu falar, quando eu falei, quando eu falei lá de Vinicius, falei que viado só faz viadagem, eu falo com propriedade que eu sou um viado que faz viadagem, porque senão começa a manifestação, Jean Wyllys, aquela agonia toda. Não, gente. Imagina, todo mundo te adora. Ai, você é o que pensa. Cara, você é do babado, assim. Tem muito... Você tá num programa que gosta de... Aliás, eu vou começar a te passar umas fofocas minhas, tá? Ninguém sabe nada da minha vida, hein? Ninguém sabe nada da sua vida, cara. É mesmo? Eu falo... Tipo, a última vez que você fez alguém... Talvez eu seja o Batman, cara. Talvez eu seja o Batman, você não sabe. Para de ser louco, tu não é Batman. Ou você é viado ou você... Mas é... Ô, Juliana, é um cara rico. Bem apresentável. Não, não, não. Tem que passar, não. Não, não. Não, olha. Mostra pra ele. Mostra, 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 mostra. É o que? Olha, vem. Pega a festa, vem aí. Ó, é o que? É o que? Vai, vai, vai. É o que? É o que? Ô, Gominho? É o que? É o que? Para com a parada. É isso lá, Lu? Sai fora daqui. É o nude seu? Ó, Gominho, é a rola dele que ele mandou no WhatsApp. Mentira. É muito pequena. É sério? Eu vou te mandar. É que eu queria que você é visto o tamanho, por isso que ele deve estar só dele. Isso aqui é o seguinte, o Mingau achou uma foto de rola na internet. Por que tudo o Mingau, gente? E por que você fica nervoso quando eu vou mostrar pra ele? É, eu nem sou obrigado pela satisfação. E aí ele estica assim, ó, pra ver, pra dizer que é dele. É ele mesmo? É. Deixa eu ver, sério. Não. Sabe o quê? Pensa bem, se eu falar aqui como que é se eu descrever, pode interessar. Ai, Juliana. Ai, Juliana. Sai, padião. Teve o desespero dele? Vamos falar do seu programa. Eu amo que é sempre quando eu vou no Danilo, a pauta fica totalmente... Esse programa aqui é uma baixaria, né? Mas é bom assim, né? É.